Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida, nesse vídeo eu quero estudar com você Neemias capítulo 4, cujo tema é lidando com os problemas. Em Neemias capítulo 4, o escritor nos mostra que a oposição se torna ferrenha contra a reconstrução do muro em Jerusalém. A princípio, eles tentam abater moralmente os trabalhadores, eles ridicularizam, zombam, dizem que a obra deles é vulnerável, uma piada. Mas sabendo isso, Neemias começa um período de oração específico por essa causa. Ele quer terminar a reconstrução e está disposto a fazer o que for necessário. Quando novos ataques surgem, Neemias intensifica a oração e se movimenta de maneira que todos eles sejam resolvidos. Ele muda a estratégia de acordo com a necessidade. Neemias é um líder excepcional. Ele não fica reclamando das dificuldades ou, tipo, perguntando a Deus, Ah, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? É a tua obra. Entende? Não. Neemias ora pedindo a Deus força e livramento. Em meio a tudo isso, ele trabalha de maneira dedicada e orienta seu povo com sabedoria. A minha oração é que Deus levante em nossa geração um número cada vez maior de homens e mulheres como Neemias, dispostos a resolver problemas e dar prosseguimento e contribuir para que o reino de Deus cresça. Traçando o possível esboço de Neemias capítulo 4, nós vemos o seguinte. Eu quero dar destaque aqui a parte entre o versículo 7 e o versículo 15, que é lidando com os problemas. No versículo 7, Neemias diz Perceba que Neemias é um homem extraordinário de oração. Neemias, ele nos ensina que nós devemos fazer, mesmo em oração diante de Deus, mesmo seguindo a direção de Deus, nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Quando ele soube que a oposição saiu da piada, da zombaria, e que eles estavam se organizando para o confronto pessoal, para atacar fisicamente o que Neemias fez, ele pegou parte dos trabalhadores e colocou como guardas. Neemias sabia que os guardas não podiam impedir o ataque deles, mas era o que ele podia fazer. Depois que ele orou a Deus, veja, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos dele. Quando nós estamos lidando com os nossos problemas, com os problemas da vida, nós precisamos muitas vezes, nós perdemos como cristãos muitas vezes essa percepção de fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Mesmo orando, mesmo nos colocando diante de Deus, sempre há algo que nós podemos fazer. E o que nós não podemos fazer, aí o nosso Deus com certeza faz. Por fim, aqui no versículo 16, onde ele fala sobre mudando a estratégia, veja o que está escrito. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Quando mudou a estratégia do diabo, quando mudou a estratégia do inimigo, mudou também a estratégia de Neemias. Dali em diante, a estratégia dele mudou. O propósito permaneceu mesmo, mas a estratégia mudou. Muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade na nossa vida. Nós achamos que mudar a estratégia é pecar contra Deus, a incredulidade, mas não. Então, mantendo o foco, a direção de Deus, mudar a estratégia para que tal coisa aconteça, é sim para a glória de Deus. Amém? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. E se você quiser saber mais sobre o assunto, clique no link que está na descrição. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus